Olá, youtubers, o que está acontecendo? Dicas e dúvidas sobre como checar a falar Então, dicas e dúvidas sobre como checar a sua fala Então, vocês vão usar o Google Search Então, eu vou clicar no microfone Como você está hoje? Qual é o seu nome? Falei certo Gente, se não estiver funcionando É porque vocês têm que mudar as configurações aqui no Google Então, você vai clicar lá no seu negócio, né? No seu perfil Depois, aqui embaixo, vai ter Settings Que é Configurações Você vai clicar nas configurações Aí, depois aqui vai ter Voz, né? Da Voz Clicar na Voz Aí, aqui em cima, vai ter os idiomas Languages Eu tenho o primeiro, né? English English Dos Estados Unidos Também vai ter esse daí, né? Porque lembra Que o inglês que você está aprendendo comigo é americano Então, se você pesquisar com o britânico Algumas coisas vai ser diferente E também, o português, né? Eu tenho português no Brasil Então, se eu for pesquisar alguma coisa em português Ou em inglês, vai aparecer Se você tiver o Google Assistant Melhor ainda porque ele te responde Ok? Então, vamos dar uma checada Checada Ok, Google Como você está hoje? Estou fazendo tudo, obrigado O jogo de futebol está aqui E estou pronta para você estar atualizado sobre todos os momentos magníficos Tente perguntar O que está acontecendo na World Cup 2022? Que é claro que deu um mais do que Mas, vocês entenderam que ela entendeu Então, se ela entendeu Vocês estão fazendo certo Ok?